Quer parar de perturbar a criança? Quer, se acha graça? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prove... One who keeps tearing around, then one who can move... Where are the clowns? There ought to be... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segura el pie! Segura el pie! Hey! Let's move the reserved! Let's move the -" שים chants O que você está fazendo aqui? Está no apartamento errado. Sabe o que me faz rir de verdade? Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma puta comédia. É a vida. É o que todas as pessoas dizem. O que você está fazendo aqui? O que? Não olha. Vai embora. O que você está fazendo aqui? 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 Boa sorte. Obrigado, Murray. De nada. Murray, só uma coisinha. O que é? Quando me chamar, pode me apresentar como Coringa? Foi assim que me chamou no programa de Coringa. Chamei? Eu não lembro. Tá, se você prefere, garoto, então é Coringa. É bom. Obrigado, Murray. Minhas semanas foram difíceis, mas... Desde que eu... Matei aqueles três investidores. Não tem fim da piada. Não tô brincando. Minha vida não passa de uma comédia. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo. Você é péssimo, Murray. Me convidando pro show. Só queria me transformar numa piada. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia. Eu digo que consegue. Pode ligar pra polícia. Você consegue a merda que merece. Para de rir, você é demente. Isso não tem graça. A porra da cidade tá pegando fogo por sua causa. Todas as unidades. Inceito importado no bem ao norte. Eu sei. Não é bonito. Não é bonito. Eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I can't hear you Nice make-up job Stop fooling around, man 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 Ah! 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 Ah!